Neste vídeo vamos entender como o piezo funciona na bateria eletrônica. Vamos fazer os cabos e testá-los na bateria. O piezo é esta peça de metal. Eu tenho usado só o de 35mm. Incrível como algo tão simples e barato funciona tão bem. Qualquer batida faz ele vibrar e esta vibração é enviada pelo cabo. Isso sem estar ligado na energia. No centro é o positivo e ao redor o negativo. No tambor temos um piezo nas peças da bateria que são single zone. Que tem apenas um som. Como o bumbo e no tom 1 e 2 e surdo. Que não tem um som no aro. E temos dois piezos nas peças que são dual zone. Que tem dois sons. Como a caixa que tem o som da superfície e no aro. Muitas baterias atualmente também tem o tom 1, 2 e o surdo. Com som na superfície e no aro. São dual zone. Temos diversas exceções. Vou mostrar algumas. A maioria dos pratos como um rola de CY5 ou CY8. Tem apenas um piezo para a superfície e para a borda. Na borda tem um sensor, uma tira. Não tem piezo. E eletronicamente ele distingue quando batemos na borda ou na superfície. Mas se desejarmos apenas o som do crash da borda. Podemos colocar um piezo embaixo de um prato caseiro de PVC, de borracha, de garrafa PET, entre outros. Tem muitos vídeos aqui no YouTube de pratos caseiros. Também temos tambores que funcionam eletronicamente com vários piezos. Como o rola de PD140DS. Eletronicamente o sistema distingue onde batemos na pele. Estas exceções não inviabilizam convertermos uma bateria inteira para a eletrônica. Voltando aos piezos. Como soldar o piezo no plugue P10 fêmea. Nos tambores temos a estrutura com o piezo e um conector P10 fêmea. Onde plugamos o P10 macho do cabo do módulo da bateria. No tambor single zone vamos precisar de um piezo. Um plugue P10 fêmea mono para embutir no tambor. E um pedaço de fio. Pegamos o piezo. Eu gosto de tirar este fio que vem nele com o ferro de solda. É só encostar o ferro suave na solda e puxar o fio. Depois cortar o fio. Que eu prefiro cortar em desnível para o fio não ficar torto. Estanhar a ponta e soldar no piezo. Este é o P10 macho mono single zone. Que vem do módulo da bateria. Esta parte tem vários nomes. O comum é GND. Mas também vou chamar aqui de negativo. Aqui é a ponta. Que também vamos chamar de positivo. Aqui o P10 fêmea que vamos embutir no tambor da bateria. Esta parte é o GND. O negativo. E aqui a ponta. O positivo. Quando inserirmos o P10 macho no P10 fêmea do tambor. O GND. O negativo do P10 macho encosta aqui. E faz contato. A ponta do P10 macho encosta neste ferrinho. E faz contato. Mas o ponto de solda do fio é neste local. Então precisamos soldar o centro do piezo opositivo. No ponto de solda do positivo do P10 fêmea. E o negativo do piezo a lateral dele. Onde mostrei. No negativo do P10 fêmea. Pronto. O cabo com o piezo single zone está pronto. Nos tambores dual zone. Vamos precisar de dois fios pequenos. Um P10 fêmea estéreo. Que vai fixo no tambor. E dois piezos. Soldamos os fios nos piezos. Como já mostrei. Este é o P10 fêmea estéreo. Vou mostrar como fazer a solda no sistema dos módulos Roland. Depois vou mostrar para módulos Alesis e Yamaha. Que eu acredito que pode ser a forma comum para as demais marcas de módulos de bateria eletrônica. Nós já vimos que no P10 macho, que vem do módulo, tem o GND e a ponta. No P10 estéreo também temos esta parte. Chamada de anel. Quando inserimos o P10 macho do módulo no P10 fêmea do tambor, parece uma complicação. Vamos entender. Temos aqui onde o P10 macho se conecta ao P10 fêmea. O GND, a ponta e o anel. Neste vídeo mostro os pontos de solda. Para saber onde soldar, é só seguir a trilha dele. Este que vai na ponta, ele está aqui. É só seguir aqui a trilha. Opa, achei. Solda o fio aqui. Neste daqui. Este outro que vai no anel. Vamos seguir a trilha dele. Está aqui. Ele vai soldado aqui. E o do negativo já está aqui. Ele está aqui no meio. É o que vem do meio. Fiz este desenho. Um dos piezos será utilizado para a superfície do tambor e o outro para o aro. No piezo da superfície, o negativo vai soldado na ponta do P10 fêmea. O positivo do piezo da superfície e o negativo do piezo do aro vão soldados no GND do P10 fêmea. E o positivo do piezo do aro é soldado no anel do P10 fêmea. Fica desta forma. Nos módulos Alesis e Yamaha, que acredito que outros também, é mais simples. O positivo vai na ponta, o negativo dos dois piezos no GND e o positivo do outro piezo no anel. Eu uso o sistema Rollad que mostrei. Este da Alesis ou Yamaha eu peguei na internet e não testei porque não tenho estes módulos. Caso você faça estes cabos e teste, poste para a gente nos comentários se funcionou ou não. Muito obrigado. O cabo Dual Zone está pronto. Antes de eu mostrar os cabos funcionando na bateria, vamos ver alguns outros pontos importantes. Vamos falar da estrutura do piezo dentro do tambor. Estes são os meus tambores que converti de bateria acústica para eletrônica. Caso você tenha interesse em assistir os vídeos das conversões que fiz, os links estão na descrição. O piezo está aqui dentro do tambor. Existe uma estrutura em cima e outra embaixo do piezo. Falando da estrutura superior. Olha aqui o piezo. A torre em cima do piezo encosta nele. E quando batemos na pele, esta torre amortece a batida e faz o piezo vibrar corretamente. Podemos utilizar diversos materiais diferentes nesta torre. Aqui os meus tambores. Já usei muito torre de EVA com sucesso. Agora uso o cone e o cilíndrico. Caso você tenha interesse, tenho vídeos mostrando a diferença entre essas torres e entre os triggers internos e externos. Link na descrição. Este amortecimento inferior entre a cantoneira e o piezo é fundamental para que vibrações no tambor não ativem o piezo. Não só vibrações acidentais, mas também quando a bateria está em um rack para que batidas em um tambor não ativem o piezo de outros tambores. O que fazer com essas informações? Minha bateria era esta da esquerda. Uma rola de TD-07KV. E agora está desta forma. A foto da direita. Gostei muito dos tambores que converti. Vídeos na descrição. Não sou especialista e fiz. Você também consegue. Se você tem uma bateria acústica, visualmente pode ser assustador uma bateria eletrônica. Se você tem interesse em ter uma eletrônica e tem uns tambores parados, ou pode até mesmo usar os seus tambores. E se o din-din não estiver sobrando, como não está para a maioria, pode comprar uma eletrônica usada e converter os tambores acústicos para eletrônicos. Para deixar a bateria mais robusta. Em muitas coisas que fixarmos, este cabo que fizemos, ele vai funcionar no módulo da bateria. Tem vídeos aqui no YouTube como esta latinha que virou um mini tambor. Eu mesmo converti um cobel acústico para eletrônico a baixo custo. Link na descrição. As possibilidades do uso do piezo na bateria eletrônica é infinito. Agora os testes dos cabos que fizemos na bateria e depois os preços. Vou mostrar o teste primeiro do cabo duplo. Vamos lá. É só tirar o cabo da bateria. Plugar aqui. Pronto. Ó. A superfície. E o aro. Agora no surdo. Que é o cabo mono. Que é o cabo mono. Um piezo custa mais ou menos 4 reais. Vamos gastar dois com cabo. E com plugue P10 fêmea, 4 reais. Então teremos um total de 22 reais. Se você não tem um ferro de solda, encontra no Mercado Livre por 40 reais. Já com um estanho. Então o valor total para começar a entender na prática o piezo é de 62 reais. Você também tem a opção de comprar triggers externos e plugá-los nos tambores. Testei e funcionam bem. Link do vídeo na descrição com os testes e os preços. O ponto que o investimento nos externos é maior. Fiz este vídeo com a experiência que ganhei fazendo as conversões dos tambores e muitas outras coisas. Este vídeo é só o pontapé inicial para você começar a entender e mexer neste mundo da bateria eletrônica. Espero ter ajudado. Agradeço o seu like e sua inscrição. Muito obrigado. Eu não sabia, mas eu fiz.